E aí, pessoal? Mostrando aqui mais uma prateleira, mais uma estante de parede. Essa daqui também foi fabricada a pedido da nossa cliente Petrusca. Foi idealizada pela nossa arquiteta Amanda. Então, qual foi a solicitação aí da cliente, né? Amanda foi até o local, fez as medições. E, além das mesas, né? Nós também fabricamos e enviamos essas duas mesas para ela, tá? Uma um pouco mais larga para um computador aqui, uma mais estreita para um teclado. Vamos voltar aqui na prateleira, na estante de parede. A ideia da nossa cliente era ter aqui um gabinete de madeira com três portas para livros, outros objetos. Aqui uma prateleira sem porta com mais objetos, no caso aqui livros. E aqui, daqui para baixo, aqui na altura da TV, prateleiras mais estreitas. Deixa eu pegar essa visão aqui, esse ângulo aqui. Então, é um móvel composto por três prateleiras, três larguras diferentes. Revestimento lateral com chapa perfurada de ferro. Então, aqui, porta-retratos, decoder da TV. Sim, por falar na TV, a peça foi idealizada, desenhada em cima das dimensões da televisão, né? Para ela ficar aqui neste espaço aqui e ficar aqui no esquadramento perfeito aqui, em comparação à peça de ferro. Então, esta foi a ideia, nós fabricamos esta peça, depois enviamos para a cliente. Vamos dar uma olhada como é que esta peça ficou? Seguem as fotos, vamos dar uma olhada agora na peça pronta. Agora nós temos aqui os 3D, né? As fotos em 3D, mostrando novamente o projeto. Aqui a peça ainda sem pintura e agora sim, né? A peça pintada em branco, ferro branco e as prateleiras, os gabinetes com as portas em Sten na tonalidade castanheira. Gostaram do projeto? Desejando algo similar ou igual, entre em contato que a gente fabrica para você. Gostaram do projeto.